Foi uma abordagem da Polícia Federal onde constatou que o Marcelo José estava na posse de um veículo roubado Aliás, na verdade era clonado, o veículo é roubado com a placa fria, com a placa de um veículo que não é roubado Os mesmos fizeram a perícia e constataram esse delito e conduziram aqui para a delegacia de plantão O delegado Roberto Moura atuou mesmo em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador do veículo Nesse caso, pela adulteração de sinal identificador, não tem fiança? Na verdade ele teria direito a uma fiança, só que o mesmo está sem documento e isso aí impede que o delegado arbite a fiança Ele alega que comprou o veículo como se fosse financiado, só que a conversa acabou em dormir Porque o veículo estava com a placa de um veículo do cidadão que mora vizinho à casa dele O veículo com as mesmas características, ele colocou a placa no veículo roubado Se pesquisar pela placa, cai no veículo legal, se pesquisar pelo chassi, cai no veículo roubado O veículo vai ser encaminhado para a delegacia de roubos e furtos, onde serão feitas as investigações O Marcelo tem antecedentes criminais? Ele confessa que já foi preso por tráfico de droga O Marcelo tem muito denunciado pelo chassi, quem não quer dizer, como se fosse conquistado